Seja bem-aventurado Quem teme ao Senhor Quem guarda a sua lei E tem por graça a salvação Para sempre sua palavra Firmada está no céu De geração em geração Ele é fiel E o seu amor Dura para sempre Bendito seja o santo Jeová o grande eu sou Declare toda a terra Que Ele é o Senhor Para sempre adoraremos Com honra e louvor Aquele que venceu A morte com amor O Senhor é Deus Foi Ele quem nos fez Somos o seu povo E Ele reina sobre nós Pelas portas entraremos Com hinos de louvor Rendendo graças Rendendo graças Ao nome do Senhor Pois seu louvor Dura para sempre Bendito seja o santo Jeová o grande eu sou Jeová o grande eu sou Declare toda a terra Ele é o Senhor Ele é o Senhor Para sempre adoraremos Com honra e louvor Aquele que venceu A morte com amor Para sempre Para sempre Para sempre Tudo para sempre Seja o santo Jeová o grande eu sou Declare toda a terra que Ele é o Senhor Pra sempre adoraremos com honra e com bom Aquele que venceu a morte com amor Bendito seja o Santo, te amará o grande eu sou Declare toda a terra que Ele é o Senhor Pra sempre adoraremos com honra e louvor Aquele que venceu a morte com amor